Oi, meu nome é Laysla de Oliveira, eu nasci no Canadá, mas minha família inteira é brasileira, então eu sou brasileira também e Brasil é uma parte muito grande no meu coração. A minha memória favorita do Brasil é quando eu tinha 9 e 10 anos e eu fui morar com meu pai numa cidade bem pequena, aí quando eu cheguei lá eu brincava na rua e tudo mais e os meus colegas foram subir uma árvore, foi a minha primeira vez subindo uma árvore. Eu subi e eu não sabia descer e eu comecei a chorar, chorar e pedir para os meus amigos chamar meu pai para me ajudar a descer da árvore. Minha palavra favorita em português é lembrancinha, não tem essa palavra em inglês, eu adoro, é tipo uma lembrança de alguém, que palavra perfeita. Minha comida predileta é pão de queijo, eu posso comer pão, mil pães de queijos, não sei, é o plural de pão de queijo? Eu amo pão de queijo. A Dodge é a vilã da Lock and Key e ela é muito, muito má e eu tô me divertindo muito ser má igual ela. Lock and Key vai ser ótimo, vai ser bom para adulto, criança, adolescente, todo mundo vai poder assistir e eu acho que você vai gostar muito, vai ter suspense, vai ter terror, vai ter amor, vai ter tudo que você querer e mais. Tudo que você quiser e mais.